Eu queria perguntar sobre as investigações, dois pontos específicos. Primeiro, há uma iniciativa de uma CPI. No Congresso, alguns senadores, inclusive da base do governo, propondo essa CPI. Queria saber se o governo encampa essa CPI, concorda, defende e vai trabalhar por essa CPI. E uma segunda coisa, mais especificamente, sobre a responsabilidade do ex-presidente Bolsonaro. O senhor defende, o governo defende que haja uma investigação específica sobre o papel do ex-presidente Bolsonaro nesses atos? Porque o que vem sendo falado até agora é, inclusive o seu colega Flávio Dino disse, que a responsabilidade política está clara, a jurídica ainda está para ser definida. É o caso de haver uma investigação sobre o papel político e jurídico do Bolsonaro nesse caso? Primeiro que eu diria, viu, Fábio, que Bolsonaro e o Bolsonaro são os mentores intelectuais, uns inspiradores, inclusive espirituais, e certamente uma parte do bolsonarismo financiou essas atitudes da tentativa de golpe no dia de ontem. Não tenho dúvida nenhuma da responsabilidade política, intelectual, inclusive de financiamento de Bolsonaro e do bolsonarismo nas atitudes que foram feitas no dia de ontem. Ele vem estimulando, semeando isso ao longo de quatro anos. Criou um ambiente contra o STF. É impressionante o que o Bolsonaro fez em relação ao Supremo Acordo do Brasil, em relação à agressão a ministros, estimulou fake news contra os ministros e ministros do STF, atacou, inclusive, às vezes a integridade, ameaçando a integridade física desses ministros e ministras. O bolsonarismo fez isso ao longo de quatro anos, a ponto de se criar um ambiente para que terroristas fizessem a destruição que fizeram no prédio do STF no dia de ontem. É desolador o que aconteceu com o STF, com a nossa Suprema Corte. As atitudes cometidas por esses terroristas são desoladoras. Nós temos que, inclusive, prestar muita solidariedade ao STF. E eu diria que todos os cidadãos de bem, quem se esforça em defesa da democracia, que a gente contribua da melhor forma possível para o STF reconstruir o seu espaço público tão fundamental como casa e da preservação da nossa Constituição. Então, Bolsonaro tem responsabilidade política, intelectual, espiritual, e o bolsonarismo tem, inclusive, responsabilidade material nas atitudes. E a apuração vai ser feita. O ministro da Justiça está conduzindo essas apurações junto com a Polícia Federal. Nós sabemos já, o ministro da Justiça já tem informações, através da Polícia Federal já buscou as informações de quem estava nos ônibus, de quem financiou os ônibus, vamos atrás de quem tem financiado e vamos atrás da responsabilidade de qualquer agente político. Inclusive, o ex-presidente da República não está protegido em relação a qualquer apuração sobre responsabilidade material, responsabilidades organizativas nos atos terroristas de ontem. E a CPI? E a CPI, ministro? Eu diria que é um debate, o Congresso Nacional, inclusive, o que eu soube hoje na reunião dos líderes na Câmara, de forma correta, se resolve fazer esse debate a partir de fevereiro, se está terminando a legislatura agora. Então, nenhuma CPI pode ultrapassar o período da legislatura. Então, certamente é um debate que vai acontecer em fevereiro, o Congresso Nacional vai poder discutir que instrumentos possa ter, não só para colaborar com as investigações, mas também qualquer tipo de aprimoramento nas instituições que sejam necessárias para que não existam mais riscos, como aconteceram com a democracia ontem. Continuando nesse mesmo tema, nos Estados Unidos, que é a correlação que a gente tem por conta dos eventos do Capitólio, foi muito importante o comitê criado no Congresso para basear as investigações e para imputar as responsabilidades. E lá, acabou se chegando a uma imputação de insurreição contra o ex-presidente Donald Trump. O senhor vê no nosso ordenamento jurídico algo que permita que Bolsonaro seja investigado pelas mesmas vias de instigar uma insurreição ou uma conspiração sediciosa, alguma coisa do gênero, meninas? Não só no ordenamento jurídico, como tem absoluta disposição por parte, não só do ministro da Justiça, eu diria do Congresso Nacional, do Judiciário Brasileiro, sentir isso também dos governadores e governadoras de qualquer partido, uma disposição muito clara de apurar-se, investigar e punir de forma veemente quem seja responsável pelos atos de ontem. Quem participou dos atos, quem praticou os atos de terrorismo, quem financiou esses atos de terrorismo e quem foi negligente com os atos de terrorismo. Eu acho que existe um clima institucional no país de fazer apuração devida devida e quem tem responsabilidade. Se isso vai chegar ou não ao presidente Bolsonaro, só o processo de investigação dirá. O que para mim está claro, que Bolsonaro tem responsabilidade intelectual, espiritual, de mobilização inclusive de atores financeiros para um conjunto de atitudes ao longo de quatro anos de semear o ódio no país, inclusive contra vocês da imprensa. As atitudes de Bolsonaro contra a imprensa, contra jornalistas, na minha opinião, que ele fez ao longo dos quatro anos, estimulam, por exemplo, atitudes que aconteceram no dia de ontem, onde jornalistas foram atacados, ameaçados com arma de fogo durante os atos terroristas de ontem. Então, Bolsonaro tem sim responsabilidade política e intelectual com as atitudes golpistas no país.